A cidade é Rio Claro, tá aí o Guilherme aqui, depois da gente vir de um torneio, ganhar em primeiro lugar, cadê o troféu Guilherme? Volta aqui ó, tá, gostado cadê, aí pessoal, depois de ganhar um troféu em primeiro lugar em Nova Odessa, com duzentos e poucos coleiros, a gente tá vindo adquirir um coleiro, um coleiro do bico preto, eu tô tentando né, ter todas as cores de bico e todas as cores de coleiro, tô tentando ter lá no criatório, não tá fácil né, pra arrumar todos, que não é fácil arrumar registrado, e o Guilherme tem uma amiga aqui de Rio Claro, e ele, eu falei Guilherme, negocia com o cara lá né, ver qual que é a doação certinho lá, pra ver se a gente consegue pegar, e o Guilherme tá indo buscar, mas ele não sabe que é eu que tô indo, então eu vou chegar lá pessoal, gravando, com certeza se esse vídeo foi pro ar, é que ele autorizou postar, então, vou chegar lá gravando e vamos ver qual que é a reação, pessoal, não é passarinho de roda, até um passarinho novo, criado na casa dele, ambiente doméstico, só que ele é um coleiro de gola, do bico preto, chegando lá, vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, a coisa mais linda, eu tô atrás há muito tempo, não é fácil achar, a maioria que tem não larga, e parece que dessa vez vai dar bom, é isso aí Guilherme, isso aí, vamos lá, então bora pessoal, buscar esse coleiro, chegamos, estamos chegando, vou falar que é esse portão cinza aqui, vou parar aqui, porque aqui é calçada alta, e vamos conhecer o Tiago, o Tico, e vamos ver a criação dele, né, e ele não sabe que é eu que tô vendo, cara, não sabe não, e o passarinho não é pro Guilherme, é pra mim, rapaz, e nós inventa cada um também, cara, meu Deus do céu, vou pegar a chave aqui, vamos descer lá, vou chamar o homem lá, vem aqui mesmo, já tá cantando aí, você não viu? Ixi, ô Tico, vou pegar meu salpãozinho aqui, o Guto não deixou eu trazer o laranjeiro nesse salpão aqui? Pouco frescura, é, pouco frescura, é, fala rapaz, isso aqui trai passarinho de todo lugar, isso aqui já é, isso aqui pessoal, não é salpão não, é transporte, isso aqui é pra transportar passarinho, você pensa que não, o passarinho ele pula, ele não se bate, entendeu, não tem espaço de bater, até melhor que a gaiola grande, pra poder fazer viagem, aqui o que manda é a comida e a água, tendo comida e água, é o que manda, ô Tico, cheguei, também depois de uns berros desses, quando ele lá já vai, deve estar almoçando ainda, é, domingão? domingão essas horas vai lá, fazendo rolo, já tá no jeito, ela abriu lá, olha ele aí ó, ae rapaz, quem que é o Tico? é da Genério, você já viu você em torneio já, já lá pô, o Alexandre lá, o rolo, o Alexandre, nossa, não é estranho, mas nem é a pau, é lá, vim buscar meu bico preto, vamos, entra aí pra dentro, é Guilherme, você tá sabendo que não é pra ele, que é pra mim, então, eu fiquei sabendo aí ó, tá bom? e aí Tiagão, queria mais um ó, da Genério tem sete lá, queria mais um, então não era pra ele, era pra mim, ia levar mais um pra coleção, mas não era pra Kenyag, então eu não tenho bico preto, sim, e eu tô atrás de um bico preto faz tempo, ah, entendi, e aí eu falei, cara, ele mostrou pra mim, ele conhece quem tem, foi o Tico lá de Rio Claro, não conseguiu tomar dele, ah, cara, ele, eu falei, ele pega paixão demais dos passarinhos, não é igual eu, Luiz, rolo, não, o coração dele é duro, é duro, tá escondido aqui, ele ainda não arrumou os fios ainda, que tá, é, tô novo, menino novo, e aí o que acontece, os fios dele valorizou, vamos lá ver, a sua esposa não tá aí? Não, ele falou que é eu a esposa dele, aí ó, aí eu falei isso aí, é a parceria, se você aguentar, o Guto, se você aguentar esses caras aí, no grupo nosso lá, cara, é uma zoação, e ainda mais hoje, que eu ganho a roda ali na Rodessa, olha que beleza, essa aí é parabéns, primeiro lugar, ele falou mesmo, mandou mensagem, primeiro lugar, vou cortar aqui, já no início aqui do vídeo, chegando aqui na casa do Tico, pessoal, olha aqui ó, que eu vim ver aqui, fazia anos que eu não via de perto, um coleiro branco, quem já viu? Esse aqui pessoal, não é canar do reino não, tá, é coleiro, coleiro, mutação, branco, olha logo ao lado dele, outro canar do reino, não é não pessoal, é coleiro também, ô Tico, é mutação né? É, esse daí é os, mutação, predominante branco, é os dois machos e fêmeas, esse aqui é fêmea? Esse daí é fêmea, ela fica com o aspecto mais amarelado né, aham, esse é branco também, ela corta o, ah, ele tem o portador do branco, ah, eu tô reparando que ele puxa para um branco também então né, é isso, só que por ela ser fêmea, ela fica mais amarelada, ela fica branca, branca, branca que nem os outros, entendi, aí você vai tentar cruzar esse branquinho aqui, isso, com ela, com ela, passar nela, para ver o que vai vir, que isso, já pensou vir um branquinho purinho, purinho, então, vamos ver, essa é a expectativa né, vamos ver, esse é o objetivo aí, ele já chegou a encher esse coleiro branco? Já encheu com um amigo meu, só que ele viaja muito, até por isso que ele passou para mim, que é difícil achar esses bichos aí, aí ele passou para mim esses dois, e ele deixava junto, porque ele não tinha tempo de viajar, aí encheu, nasceram, só que jogou fora, os filhotes, ah rapaz, encheu, agora tem que, dar aquele, o importante que ele chegou ver que encheu, e chegou nascer o filhote né meu, agora você vai conseguir, você que é um criador aí, esse casal é da Dilce de Araraquara, criatório laranjeiro, um cara gente boa pra caramba, passou para você, é, daí ele passou para mim, passou exclusivo aí para mim, para tentar me produzir, e esse aqui é um laranjeiro, esse é um laranjeiro, esse é genética lá dele também, esse já é neto de laranjeira puro, os avós dele já é laranjeiro, o pai ele é neto de laranjeira, você dá sequência no laranjeiro, que nem esse aí, você vê que é puro, sim, aí você tem que passar ele em qual fêmea, ah, eu dou prioridade a passar, eu já pego filhotas, que já são, cria de laranjeira, de casal laranjeira, as filhotas, eu dou prioridade só para elas, não cruzo com outros, pessoal, já vejo quem cria, já laranjeira, tipo assim ó, um laranjeiro desse, não pode fazer isso tá galera, não estou orientando vocês a fazer, mas se passar em uma baiana, uma fêmea amarela, vem um laranjeiro purinho também, mas não é bom fazer isso, esse cruzamento é proibido tá, então se você tiver uma fêmea laranjeira e passar, vai continuar vindo laranjeira, é isso aí né, isso, a maior chance, quanto mais, e esses aqui? Esse daí é o Samuquinha, é o passarinho que já, 2016, é o nosso amigo Emerson lá da, da Biotron, ele que trouxe a Genéia, 26 da Norte, fantástica, 26 da Norte, pessoal da NNB lá de São Paulo, passarinho muito bom também, arraçador, bico amarelinho, amarelinho, esse aqui, esse aqui é nosso, essa daí é do parceria com a HB né, HB e tipo, HB é o Role, isso, HB é o Role e o Bassan, que os dois parceiros aí nossos, aí já estão, há algum tempinho na, na trajetória, buscando o objetivo de, pegar as melhores raças do Brasil, para nós, aí Guilherme, tem que ter, tem que ter parceria, tá fi, você não larga, você não larga o, o rei lá, como chama? O rei Charles, para nós fazer parceria não, aí ele vai falar assim, você não larga o marimboto, que ganhou hoje né, é, é, trouxe sorte, e esses cria aqui? Esse daí é do Buriti, esse daí é sangue de John Jones, peraí, 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 que eu não me ouvi direito, é do Buriti, esse daí é do Buriti também, tem, rapaz, então tem genética, esse aqui é o que do John Jones? Esse daí é bisneto do John Jones, bisneto, tem o filho dele também, no criatório, mas esse é o bisneto do John Jones, tem o filho também? Agora tem o outro ali, que é esse genético do Buriti também, que é o dominó do Buriti, esse passarinho é, porta-toque mágico, hidrante, tem, sangue muito bom também, tem raça, selvagem também, tem fogo selvagem também, tem raça boa aí, e aqui? Aí é o baiano, um sabotage, um passarinho que, muito velocista, já deu filhote bom, e adquiri ele, para reproduzir baiano com ele, e aí na sua mão, o que que tem aí? Aí está o filhote, que vai para o criatório Alcântara, a minha nova aquisição galera, olha que lindão, esse aqui é um bico preto, vocês podem ver, que o bico dele é preto, só que ele é novinho, então esse aqui ainda vai escurecer, mais ainda, vai ficar igual o bico do rei Charms, e esse aqui é irmão do rei Charms, da mesmo pai e da mesma mãe, é hora que o rei Charms for para lá, parece que vai para lá, mas ele está querendo o marimbondo, logo que o meu, eu nunca, o segundo troféu que eu ganhei, em primeiro lugar de preto, ele quer o marimbondo, eu troco, toma jeito, aí pessoal, e eu estou atrás faz tempo já, viu Tico, de um coleiro, bico preto de gola, e não é fácil achar né, bico preto é meio difícil mesmo, o meu foi acidente da genética, o meu foco é fibra né, e acidente da genética, veio o bico preto, que nem está com o Guilherme, o bico bem preto mesmo, mas é difícil mesmo, é porque ele vai escurecendo, tem um menino, o Marcos, ele tem essa genética lá, no Paraná, e eu mandei, eu mandei aquelas fotos, que você mandou para o Guilherme, eu mandei para ele, ele falou assim, Devanir, esses aí, tudo vai ser bico preto, ele falou que eles escurecem mais, quando vai ficando adulto, no Guilherme aconteceu isso, depois virou, tendo um ano, virou a temporada, ele ficou bem mais preto, escureceu o Marcos, bem preto, está na área de tomar o remédio, já, no Gardenal, mas isso aí cara, top seu criatório, vai conhecer aqui pessoal, conheceu também ali dentro, ali onde está as fêmeas, quer ir lá dar uma olhada na cena, já vai lá filmar, pode filmar lá, vamos lá, deixa eu acender, acender aí, leva mais um também pai, põe a mão na adoção, ele está cantando a sua gala, é o Goludo, o Goludo, é que aquele ali, tem a gola grande, dá licença, vem aqui pessoal, conheci as, aqui é a reprodução mesmo, aqui está o estágio das gaias, você cria aqui, aqui é onde cria, lá fica o zoológico, tipo assim, você que tem criatório igual eu, sim, eu queria perguntar o que para você, aqui fica só fêmea, não, aí fica fêmea, geralmente dois ou três galadores, aí tem mais galadores lá, que nem você viu, só que eu não deixo eles aqui, para mudar muita, cantoria, para mudar muito, as fêmeas apaixonaram, no que está aqui, vamos falar, casar com os que estão aqui, mas às vezes nem sempre, às vezes eu trago algum de lá, que nem no caso do Chile 2, que é o sangue do Chile 2, que está lá, eu trago ele, ele vem só para galar, porque as fêmeas já, a maioria das fêmeas aceita esse tipo aí, elas casam com o coleiro, que está lá de outro lado, ou às vezes não casa com nenhum, isso é verdade, por exemplo, a filha do Rover mesmo, eu galei ela com o Dominó, na outra temporada, quando foi essa temporada, ela quis o outro coleiro, que foi o Maringá, ela foi o Paraná, que é essa temporada, apresenta esses coleiros aí, para a galera, qual que é a raça deles? essa daqui é o Maringá, o que que é Maringá? desculpa, a pergunta que eu não conheço, é um criatório, top, só tem bicho bom, todo mundo conhece, eu não conheço, porque eu não sou, eu não sou puxador de fibra, principalmente em trincafé, eles são referências, ah é? aí, então Maringá é um criatório top, que tem bicho bom, e por isso você tem a genética desse aqui, isso, exatamente, ô Maringá, eu não conheço não, tá, manda um para mim, para eu não conheço, manda um presente, manda um presente, devandir, conhecer, para ter um criatório, passar no canal, eu tenho Maringá lá também, né? manda um Maringá para mim, pô, eu quero Maringá também agora, você vai passar a Maringá também, tá, ele está bem aposentado, porque ele está criando, certo, passar a Maringá também lá, aqui tem a filha do Fantos, criatório de ref, filha direta do Fantos, Fantos tem nome, cara, filha direta do Fantos, é filha, filha, filha mesmo, filha mesmo, até aqui, ó, Fantos na Fabulosa, Fantos, que da hora, essa é direta, esse daqui é o Filho do Dominó, que eu deixei aqui ainda, eu tenho que separar eles, é do Dominó do Buriti, do Buriti também? esse daí, ele tem, é o que tem, toque mágico, fogo selvagem, que eu estou jogando genética, é um dos melhores boletos do Brasil, né, fogo selvagem. Ele tem até genética fogo selvagem? fogo selvagem tem. Que tal, tem hidrante, tem bastante tigreza, é bom, pena que eu só vi esse fogo selvagem pela televisão, só, essa daqui tem outras matrizes, essa daqui é a fêmea, que é a laranjeira, que eu criei, com essa aqui, que você conseguiu tirar o laranjeiro lá? Cadê ela? Qual que é ela? Ó, ela tá, deixa eu ver qual que é ela, deixa eu filmar ela, pro pessoal ver. A ela que voou ali agora. Essa que tá voando? Isso. E aí pessoal, não vai parar, não vai parar, porque elas estão juntas aí, pra ir se familiarizando, muito bravando, você deixa junto, pra poder, pra poder acostumar, não ficar separado, não ficar muito, ela fica muito, por exemplo, estressada, depois com o barulho das outras, não deixa eu junto, elas se estressarem, se familiarizando, aí quando chega na época, eu separo. Só essa daqui, que é a rebelde, que não aceita ficar com as outras. Não aceita ficar com ninguém. Eita bexiga. Ó, essa ali também, levando a irmã, que é a da, de sangue, ela tem 50% laranjeira também, e essa daqui é do Rafa, grande amigo meu também, Rafa Bernardes, que é Toro Bernardes, você já foi lá na casa dele? O Rafa. Ah, o Rafa, foi. Foi o Bernardes. Top. Aí, o, e tem isso aí, que é a Fantástica, 26 da Norte, que é do Emerson, que trouxe a genética, o Emerson, da Neutron também, criava. Ô, Emerson. Aí, os dois. Traz uma genética, o Devonir, o Emerson, deixa o velocista lá, não sai do prêmio. É, ele não leva pra torneia, e vou lá levar, pegar dele. Esse daqui, essa daqui é a filha do Rover, que é do criatório Santarém. O Rover é top também. O Rover também. Aqui tá um, a Baiana, que é, e aqui tem a Explosão também, que é do criatório Santarém, filha direta do Explosão. Cara, você tá com um monte de genética top aqui, cara. Um monte, um monte de genética aqui, velho. E essa daqui também, 26 da Norte, Fantástica, Fantástica e Trindade. Essa daí é um sangue, tipo, de 10 anos atrás. Essa daí, o Emerson começou com esse trabalho de genética, criávamos exemplar lá e conseguimos manter algumas aí. É tudo passado. Que bom, meu sim. E tem o filho do John Jones, que é que ele tá vindo lá no fundo, direto mesmo. Ele veio lá do criatório veneno. Direto do John Jones? Esse daí veio direto. Esse daí é parceria, HB com o Luiz Bassan, que também é um cara recebente também, que acredita na genética. E pode acreditar na genética, pode acreditar nos pássaros nascidos em ambiente doméstico mesmo, que o futuro tá aí. O futuro é isso. O futuro tá aí. Eu mesmo com os passarinhos lá em casa, vamos falar assim, sem genética, ainda tô conseguindo ganhar algum troféu. Imagina esses aí que tem genética, que já é filho de bicho rápido. E agora a gente tem o passarinho que tá indo pra dois, três anos, tem o passarinho que vai fazer três anos, e agora que vai puxar, e esse trem roda. Tem o caso do Chodó, que é o Guilherme, que tá doente por causa dele. E é um dos que vai pra o torneio. Esses filhotes, quando nasce assim, aí você encarta com o mestre? Aqui, como eu tenho muito de passarinho, e eles cantam muito direto, então eu não encarto. Pega dos pais mesmo aqui. Pega os cantos dos pais mesmo. Então, eles encartam com o mestre, com o pai. Isso. E o pai, e qual que é o que você usa pra encarte? O que fica aqui é o Maringá mesmo, e o Dominó. E tem um outro passarinho que tem o mesmo canto deles. Por que que acontece? O Dominó, quando ele veio, o Maringá já predominava no ambiente. Então, na bunda de pênis, ele pegou o canto do Maringá, pra mim foi excelente isso. E o outro coleira, que era um filhote, pegou o mesmo canto. Então, é o canto que predomina em casa. Geralmente, eles vêm nesse canto. E esse coleiro é rápido? É rápido. E eles é um canto muito fácil, não é... Fácil de pegar. Não é passarinho que nem... O Guilherme vê o xodó, não tem hora, o filhote. Tipo, por exemplo, é aquele passarinho que o cara tira da fêmea e vai fazer o vídeo, entendeu? Não, é o canto dele que é velocista mesmo. Show de bola. É velocista mesmo. Pessoal, o vídeo não ficar cumprido, tá? É, queria agradecer aqui o Tico por abrir as portas da casa dele, pelo criatório, mostrar pra nós aí os passarinhos e passar, né, esse exemplar. Ele pode ter certeza que o que eu tô pegando não é bagulho, é pra mim, é pra eu criar da continuidade, fazer os vídeos, mostrar no canal, porque eu gosto de ter, sabe, todas as espécies. Tô atrás já faz tempo, agora a pintura de apareceu, o Guilherme apresentou um menino que eu já conhecia, mas não conhecia, entendeu? Vim ver ele aqui, mas a gente conhece já nos torneios, já se trombamos por aí, mas é isso aí. Graças a Deus, agora a gente tem aí o bico preto. Vamo, 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 vamo. Obrigado. Obrigado, meu Deus. É, é isso aí. Mas você vai pegar um também? O Diogo, vamos lá. É, é o próximo capítulo. Próximo capítulo. Pessoal, desmurra o like. Segue lá nos próximos vídeos. Valeu, tchau. Abraço aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.